Vamos nos sentar, por favor. A obra é a expressão planária, em um lugar de um caráter ordinário. E eu vejo a palavra sustentável, sobre o revisor, Ricardo Alvandoso, que era para pedir o nosso voto. Agradeço os professores, que eu farei a glória de Anderson Palmeiro. Esta pergunta, presidente, esta é uma situação, um cenário se demandou de um ataque muito. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz várias vezes, e o que eu faço é que eu tive mais dúvidas e o que você fez com relação ao ano 3011. Meu excelente senhor ministro, o relator, que é comemorado, de Corbano, que condenou pelo crime de conquistar a estuda, mas absorveu pelo crime de lavagem de dinheiro. Eu, de tanto, de tanto, mas também, é uma situação mais complexa sobre Anderson Palmeiro, porque Anderson Palmeiro é uma pessoa, digamos assim, um homem presente. Era, nós veremos aquilo, ao longo do meu voto, independentes, era quase currado na alma do partido. Essa pessoa que, essas pessoas que existem em determinadas instituições, que sabem tudo, conhecem, enfim, todos os documentos, pedindo respeito aos mais variados do artigo. O tanto, eu não encontrei dificuldade, tenho que entender, eu também tenho que anunciar, então, eu encontrei dificuldade, enfim, em determinar, com muita clareza, a capacitação bolosa, muito importante, descrito pelo Ministério dos Furos, e, claro, só que o plenário possa fazer, um julgamento mais, mais isento, como se fala, e menos sexual, como eu fiz para eles. Até porque o plenário tem, essa vantagem do confronto, de duas opiniões, de cinco. Então, simplesmente, eu começo dizendo exatamente isso. O real Anderson Palmeiro, ele foi recusado, entre o ponto material, tem corrido na estômaga, em três anos, em desrespeito, tem confronto passivo, por duas vezes. isso, porque foi reputado, o fato de ter auxiliado, os correus, Roberto Rojas, e o Romero Queiroz. Enquanto, o presidente da república, em português, em português, em português, em português, em português, em português, em português. de uma questão passiva. E também, imputou o sujeito. Na denúncia, com o denúncia, o crime de lavagem de dinheiro, por dez meses, mas não em contato material, ou que estômago apenas, mas sim em continuidade demitiva. Então, eu vou ter imputado vários fatos, mas duas gestões consideradas na denúncia. Primeiramente, alguns fatos que teriam ocorrido, durante a gestão, de Carlos Martínez, como presidente do PTB, que faleceu, como nós nos citamos, em um acidente aéreo. E depois, alguns fatos que foram cometidos, sob a gestão, ou, sob a presidência, de Roberto Rojas. Durante a gestão, de Carlos Martínez, foram imputados, o sistema de computação pastora, por uma vez, e a base de dinheiro, por três meses. Tendo em contato, um taxa de dinheiro, infopiado pelo rei Neu Queiroz, e outros dois também, exposta por Jair de Santos, ex-motorista, do deputado Carlos Martínez. para que nenhuma dessas vias, que eu achei, o réu, ele sentou dinheiro, e botou a mão no dinheiro. Na minha era, aqui, como eu disse, um corpo grande, protagonista, suprainal. Bem, então, junto eu, não adianta que um vasto conceito predatório, colhido em ambas as frases, da perfeição penal, eu acho que remanesca as sérias dúvidas, quanto a real e efetiva participação de emas companhiais, no nível de pedituários. Se não, vejamos. Em relação ao primeiro impacto, o ex-deputado federal, Romulo Queiroz, e até os 55, o primeiro impacto, e assim se manifestou, em 27 de novembro dos ministérios, na Polícia Federal, conforme constas policiais e tais. Aí diz o senhor Romulo Queiroz, que é o rol que nós vamos divulgar na expectativa. Fez no ano de 2003, o entanto, presidente do PTB, o retalho Maximeiros, entrou em contato com o declarante, ou seja, Romulo Queiroz, solicitando que o mesmo representasse ao bem para buscar R$ 50 mil, por vinhentos e doação do Partido dos Trabalhadores ao Partido Trabalhista Brasileiro. Esses recursos estavam disponíveis na SMTB, na cidade de Belo Horizonte, que, imediatamente, encontrou em contato com o Partido e com o coordenador do Partido de Minas Gerais, com os ex-vergores, aquele personagem ao qual nós já nem reportamos, para que este presidente este alguém para buscar recursos necessitados empresas, e posteriormente colocassem em horário de questão do âmbito da União do Diretor Nacional. Então, conheço o nome da pessoa que recebeu R$ 50 mil trazido por R$ 50 mil ao Diretor Nacional. O que o informe é expresso diretamente, por exemplo, quando o Romero Queiroz tivesse dito que o Romero Rebs teria que entregar esse numerário para uma companheira no mesmo depoimento logo em seguida de aula. Mas eu não sei para quem, efetivamente, os R$ 50 mil por emprego. Já a primeira dúvida é que surge nem os mais importantes depoimentos. Para o dinheiro e mais, ele não tem conhecimento que esses valores são contabilizados pelo PTB, que não sabem ser um gasto de recursos e acredito que seriam para ocupar as pessoas rotineiras do Partido da Lista Brasileira. Com a oportunidade do recebimento desses 50 mil reais, o declarante pegou a entrar em contato com a senhora sinônimo responsável, diretora financeira da SMTB, comunicando que o senhor Gisele Hort, coordenador do PTB e Minas Gerais, estaria autorizado a atender os tempos do Estorano Santo Amelio. Que era o Estorano Santo Amelio, um carregado de finanças do PTB, que confirma que o senhor Gisele Hort pernoitou em sua residência em Brasília uma oportunidade da vinda à capital federal para entregar os recursos. então aqui nós estamos em uma outra uma outra dúvida. Primeiro, o senhor Romero Queiroz liga diretamente para Simone Vosconcelos comunicando que o Gisele Hort que é o coordenador do PTB e Minas Gerais iria buscar o dinheiro. Mas, é que o Gisele Hort não tem para quem esse dinheiro tem emprego. que tem visto que o Gisele Hort com o David Balerivão que nessa primeira oportunidade de 50 mil reais pernoitou na residência dele, Romero Queiroz. Portanto, o Anderson Palmeira tinha citado a lápire naturalmente. digo que essas declarações foram novamente confirmadas por ele ainda na fase multisitorial das poliscais e quais depois também estão em interrogatório judicial. E vendo que o Gisele Hort foi que foi buscar o dinheiro de 50 mil reais mas não deixou claro para quem foi entregue. Aí, digo, portanto, suposto, Romero Queiroz postou ter providenciado dinheiro a pedido Carlos Martinez. O Bola que ele afirmava que ele podia estimar a sua ministra também era, segundo ele, responsável pelas finanças do partido. Portanto, manifesta dúvidas que o Gisele Hort tem emprego numeral. Ou seja, declarou, repito, refraço que desconhece o nome da pessoa que recebeu 50 mil reais. Então, por enquanto, nós temos o presidente do partido Carlos Martinez que manda Romero Queiroz pedir para Márcio Valério que, por sua vez, telefona para Simone dos Cancelos pedindo a ela que puder sim entregando as ideias dos segundos de 50 mil reais. que é uma central mulher que está ao lado. Bom, homoferosa demais, mas que são em todas as circunstâncias todas as informações que acertou os seus dependentes. Então, é possível inserir dois e não fez qualquer contato direto com o réu. Nunca diz, olha, ela está tomando um distinto aquilo e tal, ele vai se dar diretamente do PTB Carlos Martinez e tais, então, as ligações para ter esse tema honesto ou ilegal do diviso. Ao contrário, digo eu, ele afirmou pessoalmente em tráficos que, então, o presidente do PTB dos recados, mas que resultou em contato com o declarado de condição de 50 mil, etc. Bem, portanto, ressaltar ainda que, não obstante tenha Romero Queiroz atribuído ao réu uma proposta responsabilidade pelas finanças do partido a uma série de testemunhas e membros da agremiação partidária no sentido de que Emerson Palmeiro não existia nenhuma função desenvolvesse a captação ou a manipulação de verbas. Então, nós vamos ver aqui pessoas que são lideranças do PTB ou que eram lideranças do PTB à época e que conheciam profundamente o funcionamento daquela agremiação política e que dizem que o Wallace que lhes tem de uma espontaneária e uma função de sua articulação e de sua política não tinha nada a ver com o sustentamento de partidos. Então, o primeiro dos que o senhor tem um senhor do PTB ou 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 do PTB que isso você invita, e aí quer que eu... Do você me perguntei a meus homens? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu já estou vendo para mim mesmo, porque eu não tenho que ver se eu para mim, eu não posso entrar em... eu não sei... Eu não posso entrar no meu 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 teu nome, eu não sei. Isso com melhor! Isto é tudo para me ouvir as recorte. É só eu dar uma novidade. Queda muito. Eu não sei se eu morrgando. Eu não sei se eu morrer, mas eu morreri para mim, eu não sei se eu morreria ali, porque sempre tinha 2 Estados Unidos em casa, de forma diferente que você ia fazer. Por isso, mas ainda melhor também eu queORE! Isso é leøsor. Principalmente o que você menina quando você já vai fazer? Queira você 87? Mas o MDA sem época itself quanto a CERN. Então, depois vamos ao menos 18 echas. É a sexta segunda, melhor! So, você tem isso aqui branco? Então, aquele lembreu do trabalho aqui embalm com interventions всем do com atenção. Mas então também é a melhor melhor. É melhor. O que é o primeiro mesmo? É melhor melhor, a melhor melhor do Estado. É melhor o melhor do Estado. Mas o Estado é escolubr trumpir no seguro. É o primeiro dos Estados Unidos, todo o mundo deve estar mais forte do Estado e também a interpretação no corpo. E também o pessoal deve estar mais forte do Estado. Obrigado. 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 Ok. Como eles ждam? Foi uma DIRECTORU. A Bulamá é umaあ mesma do quadro. Agora, como Lori está? State idea da América. Acranda mational. Aals não sofá nem do sistema. Se centrafa elevado mais potência. Bem, então, antes que aило que fazer a multimodal está a queira que hoje WalesKing, lá no nelo emocional é super barulho O que é você Deus quer dizer, por toda... understand acontecendo, por tudo que é muito rápida psi, eu não sei agora, That O Baccham! Isso isso aí mas não basta, mas não basta de andar com Hawk mas não é por非常 movimento vamos at our DALE então eles o lugar deve purchas Nielo é um sono bem ITEM e foram bem E aí 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 E aí